A vida é feia, mas isso é coisa feia, isso é coisa feia Quando eu não souber o que falar, não falo nada Então não venha me ocupar Apontando o defeito dos outros, como se fosse normal Juntando se despego, isso ensina a eu o desejo E você pode ver Todos nós reconheçamos uma infinidade de defeitos Mas também temos qualidades que não dá nem pra contar Não é